Oração da noite. Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Que a paz do Senhor, nesta noite, possa estar na sua vida, no seu caminho, na sua casa, na sua família, que você possa viver nesta semana, a Semana Santa, uma semana que nós fazemos reflexões da nossa vida, uma semana que nós olhamos para dentro de nós e vemos que muitas vezes nós não somos nada. Mas aquele que veio sobre essa terra, aquele que morreu por nós numa cruz, aquele que se entregou por nós, pelos nossos pecados. E que hoje, eu não sei como você se encontra, como está a sua vida, mas que nesta noite você faça a sua experiência com Deus. Que nesta noite você mesmo olha para dentro de você e ver como que está a sua vida, como que está o seu caminho, como que você está, a sua casa, a sua família. que Deus possa te abençoar. Nesse projeto, evangelizar é a nossa missão. Eu, João Vicente, nesta noite, me coloco diante do Senhor pela sua vida. E quero pedir a Deus, quero pedir à Santíssima Trindade que possa derramar as bênçãos necessárias na sua vida. Pois você está aí vivendo uma vida conturbada, triste, angustiado, depressão, doenças, mas o nosso Deus é o Deus do impossível. Como Ele tem realizado os seus sinais, os seus prodígios, no grupo de oração. Nós queremos também pedir vim de Espírito Santo, em meio da poderosa intercessão de Nossa Mãe, que Ela possa interceder por nós. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Trago a Palavra de Deus. Está em Romanos, no capítulo 10, versículo 9. Se com tua boca confessas que Jesus é o Senhor, se em teu coração credes que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Palavra do Senhor. Confessa, meu irmão. Confessa com a tua boca que Jesus é o Senhor. Procura o caminho do Senhor. Procura essa semana fazer uma boa confissão. Talvez você está aí carregando um pesado fardo, talvez você está aí triste, angustiado. Talvez você vive um momento triste na sua vida. Procura, nesse tempo, reconciliar com Deus. Procura, nesse tempo, reconciliar com seu irmão. Procura, nesse tempo, mudar de vida, mudar os seus pensamentos. Sai do mundo, da situação que cerca a sua vida. Sai deste momento que rodeia a sua vida e traz, muitas vezes, fracasso e tristeza. Deixa o Senhor agir na tua vida. Deixa Jesus ser o Senhor da tua vida. Confessa que Jesus é o Senhor e será salvo. Muda de vida. Muda o seu coração. Muda os seus pensamentos. Deixa Ele, nessa noite, agir na sua vida. Deixa Ele, nessa noite, tocar o teu interior. Nesse tempo, nessa semana que nós vivemos, a Semana Santa, a Semana que Jesus passou, a Semana que Jesus olhou, analisou a nossa vida. Muita gente fala, mas isso já aconteceu dois mil anos atrás. Não. Jesus morreu por nós nesse tempo hoje. Jesus nos deu a vida por nós nesse tempo hoje. Porque diz a palavra que Ele é ontem, hoje e sempre. Ele é o Senhor de todos os dias, de todo momento, de toda época. Basta nós crermos no Senhor. Sim, Pai, eu te louvo e te bendigo. Te exalto e glorifico pela glória do teu nome, Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós do vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. E ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus te abençoe, te fortalece, que Deus traga paz no seu coração nesta noite. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, te fortalece nesta noite, que o anjo do Senhor possa acampar a seu redor. E que Deus te fortalece, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.